Quando sai O Senhor arrancar da terra Os inimigos de Davi Misericórdia do Senhor chegará a mim Em minha casa Jonatas na guerra morreu Mas dos seus ficou vivo um rapaz Habitava em Lodebar Não andava, se sentia sem valor Sem valor Davi mandou Ziba o trazer Mefibosete Em terra se prostrou E disse-lhe Davi Tudo te restituirei Vou te honrar como um rei Vou te vestir como um rei Vai sentar-se a mesa real E dos manjares destruzar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quem prometeu É fiel E cumprirá Vou te honrar como um rei Vou te vestir como um rei Vai sentar-se a mesa real E dos manjares destruzar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Vou te honrar Vou te vestir como um rei Vou te vestir como um rei Vai sentar-se a mesa real E dos manjares destruzar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quem prometeu É fiel E cumprirá Vou te honrar como um rei Vou te vestir como um rei Vai sentar-se a mesa real E dos manjares destruzar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Eu vou te honrar Quem prometeu É fiel E cumprirá Quem te escolheu Foi Deus Quem te nomeou Foi Deus Quem te capacitou Foi Deus E quem vai te honrar Nesta terra É Deus Quem te escolheu Foi Deus Quem te nomeou Foi Deus Quem te capacitou Foi Deus E quem vai te honrar Nesta terra É Deus É Deus Quem te escolheu Foi Deus Quem te capacitou Foi Deus E quem vai te honrar Nesta terra É Deus É Deus Que é Deus Legenda Adriana Zanotto